Chegou o momento de instalar o ar-condicionado T-Pro 2.0 TCL, o ar-condicionado inverte de 24.000 BTUs aqui na minha sala, e vou te passar aqui alguns detalhes. Decidi instalar nesta parede aqui, na parede lateral da sala. Isto porque a parte externa vai ficar com a unidade condensadora bem escondida, para que não fique com a unidade de frente à casa. E como a patroa aqui quem manda, ela pediu para que fique o mais alto possível o ar-condicionado, que ela quer colocar um quadro embaixo. Só que eu tenho que respeitar o que? O que informa o manual do fabricante. Então aqui é essa máquina, uma máquina bem grandinha pessoal, essa aqui é 24.000 BTUs. O cálculo de carga térmica para a minha sala deu 18.000 BTUs, mas eu decidi colocar uma máquina um pouquinho mais potente. E esta máquina é quente e frio. Lembrando que a TCL dá 10 anos de garantia no compressor, e 2 anos no evaporador e condensador, desde que seja instalado por um técnico credenciado. Olhando no manual, a máquina pede pelo menos 15 centímetros, tanto da parte superior do teto, como das laterais. Então é preciso deixar pelo menos 15 centímetros. Já fiz uma marcação bem aqui, bem no centro da parede. Então eu já marquei aqui no centro da parede, e verifiquei mais ou menos 15 centímetros aqui. Deixei até com mais, está com 25 centímetros do teto. Então eu posso até colocar um pouco acima aqui. Agora, é interessante que você tome cuidado com o seguinte, muitas das vezes o técnico pega a máquina e utiliza como centro a marcação do suporte. Vejam que aqui, este suporte tem um furo central aqui no suporte, mas na verdade este aqui não é o meio da máquina, está vendo? Se eu pegar e medir a máquina aqui, eu sempre faço isso. Eu meço a máquina, a máquina tem 1 em 10. Então o que eu faço? Eu vejo a metade, 55 centímetros, e fiz uma marcação aqui no suporte. Então este é o meio do equipamento. Então eu vou utilizar esta marcação do suporte como sendo o meio dali, onde eu marquei o meio da parede, e não este parafuso. Lembrando de que também vou marcar o furo para a tubulação. Então já vou fazer uma medição aqui no suporte. Dá uma olhada aqui, que na máquina ela tem uma aba aqui, uma peça. Eu não vou querer que o furo bata justamente neste ponto, pode acabar me atrapalhando. Então eu vou fazer o furo aonde? Nesta reta aqui. Então eu vou marcar da ponta do suporte para este ponto, para fazer o furo. E aqui também vai ficar próximo de saída do dreno. Então o dreno já vai sair aqui e vir para este ponto. Então eu vou fazer uma medição aqui. Da ponta do suporte, 10 centímetros já vai cair no meio. Então 10 centímetros será o centro do furo. E também vou colocar na mesma posição aqui do suporte, a parte de baixo. Estão vendo? Então o furo vai bater até o suporte. Para o quê? Para não ficar sobrando furo aqui para baixo e a máquina não tampe. Agora eu vou transferir esta marcação para frente, porque aqui está na parte de trás, eu não estou vendo. Então eu vou transferir esta marcação aqui. Aqui é o meio do equipamento. E para instalar, vou precisar destes acessórios aqui. Vou precisar, primeiro, de uma ferramenta para furar. No caso eu vou utilizar este martelete da Bosch. Ele é SDS com a broca de 6 milímetros. São as buchas que vêm no equipamento. Aqui o equipamento já vem com as porcas flange e diversas buchas de 6 milímetros e os parafusos. Mas eu vou reforçar um pouco mais. E para isso já deixei separado outras buchas aqui 6 milímetros. Você pode utilizar também uma broca 6 milímetros com uma parafusadeira. Desde que seja uma parafusadeira de impacto. Só que nesse caso a parafusadeira eu só vou utilizar para fixação dos parafusos. Aqui eu tenho serra-copo de 60 milímetros. Aqui é a serra-copo de 60 milímetros por 100. 60 por 100. 100 é o comprimento. Então quer dizer que eu consigo perfurar até a metade da parede, praticamente. Um pouquinho mais da metade, sem retirar a serra-copo. Aqui já é uma de 50 milímetros, 5 centímetros de altura. E estas duas serra-copos são de 65 milímetros o diâmetro. Significa o tamanho do furo. Que é o adequado para este equipamento. Que tem uma tubulação de linha de expansão de 1 quarto. E a linha de sucção de meia polegada. Considerando agora o isolamento, mais o dreno e o cabo de interligação. Vou precisar de pelo menos 65 milímetros. Se for equipamento que utilize tubulações menores, pode ser que você precise uma serra-copo menor. Mas tem muita gente que acaba utilizando de 65, deixando o furo maior e depois tampa. Faz o acabamento, coloca espuma expansiva ou alguma coisa. Agora, além disso, eu vou utilizar isto aqui. Um acessório em PVC. Um tubo de 50 milímetros. Tampei aqui o fundo de forma improvisada com fita. Fiz um corte chanfrado e um furo neste ponto para poder coletar sujeira. Para fazer o furo das buchas. E para o furo da serra-copo, eu tenho aqui já um saco plástico adequado para coletar a poeira. Não deixar a poeira na hora de fazer o furo. Martelo. Martelinho aqui. Para poder coletar as buchas. E é claro, nível para deixar o equipamento bem nivelado. Agora, começar a perfuração. Primeiro passo, vou pegar aqui o suporte. e fazer a marcação e fazer um furo só. Meio ao meio. Vou considerar mais ou menos 20 centímetros. Deixei com 22 daqui. Porque aqui está com 20. Vejam só. Vou deixar um furo só aqui. Tá bom. Aí de mim fazer o furo sem o coletor de pó, né? Patrô me pega, hein pessoal? Cuidado. Ó, sem poeira. Com esse coletorzinho de pó, bom demais. Agora deixa eu fazer a fixação do primeiro parafuso. E depois vou colocar os demais. Só para o suporte ficar encaixado aqui, ó. E agora eu vou movimentar ele. Só que agora eu vou ter o auxílio de quê? Do nível para poder fazer as marcações de todos os furos. Certinho. No nível. Vou até fazer mais marcações. Não vai ser preciso colocar todos esses parafusos. Mas já deixo marcado. Se algum der problema ou furo, eu já tenho outras marcações. Tudo marcado. Vou pegar o martelete e fazer todas as furações. O equipamento vem com seis buchas e eu vou colocar algumas a mais. Vou colocar as do equipamento, que já vem. Controle de torque na parafusadeira. Então faz esse barulho. Bem firme. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a marcação aqui para poder fazer a colocação do furo para o... Ó, dez centímetros daqui, ó. Da ponta até onde vai ser o furo. Dez centímetros. Só que no caso, né, é do lado de cá. Ó, já é do lado de cá. Quando eu colocar e encostar a máquina aqui, o furo da serra-copa vai ficar do lado de cá. Então eu tenho que marcar dez centímetros daqui, ó. E eu gosto de fazer o seguinte. Colocar o nível. Vou medir até com o nível. Pronto. Dez centímetros. Onde vai ser o centro do furo da serra-copa. Aqui, ó. Aqui será a parte de baixo. Aqui, ó. É o limite que a serra-copa vai bater. Dez centímetros. Então eu vou ter que fazer o centro do furo mais ou menos por aqui, ó. Bom, então aqui é o limite, ó. Agora que o suporte já foi fixado, está na hora de fazer o furo ali da serra-copa. Uma dica, tá? Eu fiz o nivelamento daqui do suporte aqui embaixo. E o que aconteceu? Essas abas aqui, ó, podem estar um pouco amassadas e acabar te enganando ali na parte do nível. Então procure fazer a utilização de um nível menor aqui em cima, nessa parte que é mais reta. Nessa parte aqui. Bom, ao invés de fazer a utilização aqui embaixo. Então aqui ficou certinho. E aqui, ó, ficou dando uma pequena diferença. Isso porque essas abas um pouco amassadas podem acabar te enganando. O legal dessa máquina, o T-Pro da TCL 2.0, que aqui, ó, no suporte tem uma pequena aba onde você desamassa aqui, ó. Vejam, tem duas presilhas de um lado e do outro. Você vai desamassar e vai utilizar essa parte aqui como uma, ó, como uma mão francesa para poder segurar o ar-condicionado. Na hora de colocar a tubulação, você não sofrer. Olha só, aqui, ó, você gira e vai ter uma mão francesa, ó, para afastar o ar-condicionado da parede e você conseguir conectar aqui as tubulações sem nenhum problema, tá? Agora eu vou fazer a perfuração. Vou furar aqui, ó, nesse ponto. E para isso, você pode utilizar um saco plástico para não sujar a casa do cliente. No caso, eu estou utilizando um coletor de pó da Surya. Não sei se esse material que está vendo é um material que eu dou de brinde, né, para quem adquire a parafusadeira da Surya. Se você não conhece, conheça lá o meu site aí, reparadorraiz.com.br. Pode ser que tenha, não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, tá? Mas se eu ainda tiver o saco coletor, ele está indo de brinde para quem adquire a parafusadeira da Surya. São 10 sacos desse aqui. Então ele tem aqui, ó, uma parte com furo da serra copa de até 65mm. Vem uma parte adesiva, ó, onde você puxa e cola na parede. Exatamente no local onde você vai fazer o furo. Então vejam, vou fazer o furo ali. Então vou lá para poder prender aqui o saco coletor. Você pode utilizar um outro tipo de saco, ó. Como aqui é a parte de baixo, ó, vou deixar marcado aqui bem na parte de baixo. Ó, para não, o furo não vir menor, mais baixo que isso. Ali está o centro do furo. E pronto, basta eu colar. Depois que eu rolei, ela tem uma cola que depois vai ser retirada tranquilamente sem sujar a parede do cliente. Ó, eu puxo aqui o saco. Abro ele um pouco. Para poder ficar coletando agora o pó. E vou utilizar a serra copa bem aqui. É ideal que você, ao fazer esse furo, deixe uma pequena inclinação com uma queda para baixo, tá? Isso para facilitar o quê? A ida da água do dreno. Com esta serra copa, que você não tem pinu guia, você vai ter que fazer assim, ó. Furar somente a parte de baixo primeiro. Você vai furar somente aqui embaixo, ó. Não vai dar para ver por causa do saco plástico. Mas você vai, ó, bem devagar, ó. Você vai encostando, vai fazendo o corte. Vê se está certinho, certinho. Vai aumentando a rotação aos poucos. E depois, você vai inclinando. Já pegou. Aí depois que já pegou o furo, você vai inclinando. Então, viram que eu comecei primeiro embaixo. Não precisa pressa, tá? E dependendo da quantidade do furo que você fizer, não pare. Continue com a máquina rodando para poder tirar a broca. Senão, ela pode travar lá dentro. Furei praticamente quase toda a parede. Agora, eu vou tirar os pedaços. Aqui, ó. Tem uns pedaços aqui dentro da broca. Agora, eu vou ter que retirar esses pedaços aqui, ó. De dentro da broca. Vou retirar isso na parte externa, para não fazer sujeira aqui. Retirar na parte externa, esse pedaço, para depois continuar o furo. Retirado a parte que estava aqui dentro. E agora, preciso ir bem lentamente. No final, é bom que você vá bem lentamente. Não precisa forçar muito. Porque assim, você não deixa um acabamento muito grosseiro na parte externa. Prontinho. Prontinho. Foi até o final. Vejam só. Vamos verificar como é que ficou o acabamento lá na parte externa. Ver se estragou muito. Olha só. Aqui, ó. A parte externa, ó. Onde veio. Vejam que, provavelmente, o acabamento lá na parte externa não danificou muito, não. Aqui está a tinta, ó. Certinha, ó. Peça certinha. Vou mostrar aqui como é que ficou o furo. Bem lisinho. Deixa eu retirar agora aqui o plástico. Ó. Vejam que, com esse plástico, ó. Não sai, ó. Tinta. Não sai a tinta. Isso aqui é a poeira. Caiu aqui atrás. E aí o furo está certinho. Vamos ver como é que ficou na parte externa. Um pequeno caimento, tá? Está com um pequeno caimento para a parte de baixo. O acabamento ficou ok. E, provavelmente, na parte externa não danificou nada. Está no mesmo nível daqui. Para que a máquina, ao fechar, tampa e não fique nenhuma marcação. Mostrando no ambiente interno do cliente. Agora vou colocar o aparelho no lugar. Só para mostrar como vai ficar fechadinho ali a parte do furo. E o interessante, né? Que o T-PRO 2.0 TCE tem uma aba ali para poder facilitar a vida do técnico na hora de fazer as conexões. Maquininha bem grande, hein? Deixa eu colocar lá no lugar para mostrar a vocês. Estou sem luva, por quê? Para não sujar aqui o aparelho, né? Estou fixando a parte de cima. Confere aí se está certinho no lugar. Antes de soltar o aparelho. Certinho no lugar. Vejam que vai ficar fechadinho, sem mostrar aqui a parte do furo. Vejam só. Tirar a poeira aqui. Pronto. Não vai ficar mostrando nenhum ponto do furo quando eu fixar. E olha só. Que interessante. O aparelho que a TCL deixou no suporte. Bem essa chapinha aqui. Entendam só? Estão conseguindo ver a chapinha? Aqui. Chapinha. Onde eu consigo forçar lá para frente. Opa! Uma chapinha caiu. Deixa o cinegrafista pegar a chapinha. Pega ali. Olha a chapinha. Como é que é? Aqui, ó. Ela vai pegar ali no suporte. Deixa eu colocar essa de volta. Colocar ela no suporte. É possível colocar e retirar essa chapinha. Pronto. E agora eu vou encostar no equipamento. Vejam só. Encostado. E o interessante é que essa parte aqui solta fácil. Para te dar acesso também. Então, ó. Fazendo isso aqui. Aqui em cima. Vou forçar desse lado, ó. Forçar aqui com o dedão, ó. Polegar. Forcei. Retirou. Do outro lado. A mesma coisa. Forçar. Retirei. Faço para frente. E agora vejam. A área que eu vou ter acesso agora. Uma boa área para poder fazer as conexões elétricas. com essa facilidade que a TCL trouxe. Que foi as braçadeiras aqui, ó. Caso, a mão francesa. Para poder fazer toda a parte de instalação. Facilitando demais. Então, esta foi a parte da instalação do Split TCL T-PRO 2.0 24.000 BTUs. Fixação do evaporador. E não percam outros vídeos que eu posto aqui no canal. Vou mostrar instalando a unidade condensadora. fazendo todo o processo, tanto de evacuação do sistema, pressurização, interligação elétrica. Tudo para que você veja como é o processo de uma instalação de ar-condicionado passo a passo com o Viana. Não esqueça de assistir outros vídeos. Vai ficar aqui no card. E visite a loja reparadorraiz.com.br para você adquirir ferramentas e ajudar aqui cada vez mais o canal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Os detalhes dessa máquina estarão na descrição. E até o próximo vídeo.